Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera vai ter um vídeo agora de Far Cry 5, esse vídeo foi gravado em live no nosso Facebook, o link está na descrição, vocês podem ir lá, tem live todo dia às 18 horas e eu estou jogando Far Cry lá também, vejo agora o vídeo da história que está muito legal, taca aí. Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera estamos de volta com Far Cry 5, mais um episódio da história e galera estamos aqui para fazer a missão da Grace, liberar um novo personagem e também a missão da história para avançar mais ainda na região do John. Então vamos lá, eu estou, vamos mandar o meu, matar geral aqui, só de sniper, só sniper irmão, errei. Matar geral aí, cadê, acabou? Nossa, foi easy. Minha tropa está boa, hein. Tem vagabundo ali, tem vagabundo, cadê? Ali, 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 ali. Mata lá, mata lá. Eu tenho que subir lá, eu tenho que subir. Mata ali, mata ali, mata esse também. Deixa comigo, merda, estou ferida. Será que a minha, 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 minha mulherzinha ali, matando geral, já foi aqui. Ó. Aqui, matou mais gente, vamos lá, eu tenho que subir aqui. Como é que eu subo aí? Pela igreja? Pegar espólios. Aqui em cima, até a escada? Gente, como é que eu vou subir ali? Aqui. Desculpa, não vou conseguir. Mata ali, pô. Boa. Sou eu, sou eu. Aguenta aí, Grace. Mapa. Vou falar com ela. Me chamo Grace. Ó. Ouvi falar que alguém estava tirando o sono da seita. Chegou em boa hora. Tá vendo os túmulos lá embaixo? Tem heróis de guerra enterrados aqui. O meu pai é um deles. Os Edenettes querem desonrar eles. Estão tentando apagar nossa história. Nos desmoralizar. Nos abater pra gente se entregar. Mas não debaixo do meu nariz. Ninguém encosta no túmulo do meu pai enquanto eu respirar. Tenho boa contaria. Mas preciso alguém pra dar cobertura. Vão chegar a qualquer segundo. Vamo lá. Missão de história. Defesa. Tá, tem que defender tudo. Beleza. O que é a carne que se move para a terra perecerá? O que adianta é resistir, infiel? Portão do Eden! Tô começando a ver medo nos alunos errados. Ok! Prejudique alguém para o lado de Deus! Ai, Deus! Não! Droga! Não! Ih, cacete. Tá aqui o bagulho errado. Não era isso, não. Não dá dinamite. Bora, Sharon. Mata a galera aí. Aqui é muito bom. E dá mais espaço e concentre seus ataques em outro ângulo deles. Tô tentando. Tô bem. Aqui, ó. Pimba! Pimba que vê alguma coisa! Vambora. O que mais? Ó, tem gente vindo ali. Eu vou mandar a... Pô, mandei uma mulher matar aqui, mata ali. Ela tá lutando contra outros. Ela tá lutando contra outros. Merda! Merda! Socorro! Ah, ela... Ah, cara... Vai pro chão que eu te dou cobertura. Que vai pro chão, rapá? Eu tenho uma sniper aqui. Eu sou o maluco da sniper se quer. Eu sou o maluco da sniper. Ah, ela quer que eu desça, tá ligado? Eu vou descer então, vai. Que isso, cara? Desce aí! Tem um cara de... É. Eu me enrolei na... No wingsuit e no paraquedas. Vamos lá. Inimigo pra cacete aqui, hein. Que negócio, né? Eu tava querendo só de sniper, mas essa missão tem que ficar no chão. Vamos lá, vamos lá. Puta merda! Eles conseguiram um. Precisamos melhorar o ritmo. Vamos! Subindo uma posição melhor. Bora, cadê esse arrombado? Inimigo pra posição melhor. Postura o headshot que eu dei no malandro ali, né? Putz, minha munição tá acabando. Ah, cara. Me atingiram. Tô com essa arma porcaria. Pois vou ficar de longe e vou atirar de naipe, bicho. Ah, na estrada. De onde que eu tirei essa munição, não sei. Mas que bom que veio. Tem o arrombado de um sniper ali, ó. Caraca, é muito inimigo, gente. Nós vamos conseguir a gente. Tem mais vindo pelo sudeste. Sudeste? Pô, acabaram minhas gran... Não, tem granada ainda. Não, fule aqui. Pode explodir? Errei. Tudo bem, calmo. Toma. Matei. Apaga o fogo. Cadê? Viado, é muito inimigo. Tem outro que é desarrombado. Eita. Rila, 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 rila. Isso. Tem mais gente ainda. Tem um arrombado desse aqui, ó. Nossa, tô errando tudo. Agora eu matei. Muito bem. Nossa, que lindo. Era inocente aquele cara ali? Bora, cadê? A falha com o Grace, acabou. Foi mal. Não era a minha intenção matar o inocente, não. Não sabia. Mas vai acumulando. Te devo uma. Pouca gente se arriscaria como você se arriscou. Significa muito pra mim. Muito bem, Grace. Meu pai sempre dizia, enquanto a gente acreditar um no outro, ainda há esperança. Se tivermos união, cuidarmos um dos outros, aceita nunca vai nos abater. Eu não sou dessas de falar coisinhas bonitas. Mas se precisar da minha ajuda, me avisa. Eu tô com você. Muito bem. Ó, liberei a Grace. Ganhei 600 dinheiros de coisa ali. Bom, vamos continuar a aventura agora que eu... Cadê? Estou vendo que conheceu a Grace. Ó, o Dutch. Conheço ela desde que era criança. Honesta, durona, soldado como o pai dela. Provavelmente atira 10 vezes melhor que ele. Ela vai proteger você quando der merda. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada em uma coisa aqui. Eu vou continuar a combater. Deixa eu ver quanto que falta pra ela matar, porque ela matou gente, hein. Ah, conseguiu. Consegui um bagulho. Desafio concluiu. Tem mais 3 pontos. Tô com 17 pontos. Tá, então eu vou chamar a Grace. Vem, Grace. Essa aqui é o quê? Tudo bem. Beleza, a missão paralela é liberada. Eu quero... Porque eu vi que tinha... Pô, não tá aparecendo aqui. Vocês viram que tinha aparecido um diamantezinho daqueles? Não apareceu aqui agora. Porcaria. Tá bom, liberamos aqui. É Ubisoft, né, cara? É só bugs. Eu posso fazer essa missão, mas não vou não. Eu quero fazer mais missão de história. Ah, o que eu tenho aqui de missão? Deixa eu olhar. Em Fallen, isso aqui. Não, não é a de história. Essa aqui é a de história. Bom samaritano. Então, vamos teleportar para Greenbush Fertilizer e ir até lá. E é bom que é uma área, né, um pedaço novo que eu não conheço aqui. Vambora. Esse jogo tá muito bom, gente. Tirando os bugs que realmente incomodam muito, muito. Incomodam muito esses bugs. Atrapalham, sabe? É chato. Tirando isso, o jogo está excepcional. Eu vou ter a criação de porcos. Tem uns porcos. Aqui, ver se tem alguma... Aqui, uma arma de arma. Eu vou pegar minha Rocket Launcher de volta, né? Deixa eu vender spoilers. Temos aí, ó. Vende tudo. 1600. Boa. Tô com o dinheiro no nosso arma agora, hein? Cadê? Armas. Deixa eu botar minha Rocket no lugar aqui. Ó, a Rocket. Ó, minha Rocket aí. Vamos botar lá. Vou te contar que essa arma aí é bem ruim. Vou recarregar a munição. Muito bom. Ó, 300 metros de distância. Eu tô com a Grace, né? Beleza. Negócio que eu também sou sniper, Grace. Também sou sniper. Mata eles aí, Grace. Vai. Inimigo abatido. Boa, Grace. Mata lá, Grace. Ó, vou falar com esse cara aqui. Quando aparece bandeira dos Estados Unidos, é que é a missão da história. Eu odeio ouvir as teorias da conspiração do Zip, mas é pra poder usar o esconderijo de explosivos dele? Então ele pode falar o quanto quiser. Ele deve estar no rancho. Novo personagem revelado. Quem é esse aí? Ah, ih, é mais história. Ah, tá. Não, não. É, isso aqui é outra coisa. Então primeiro eu vou nessa que eu marquei aqui. Liberei mais uma missão de história. Ótimo. Mata ele aí, Grace. Vai. Boa. Ou esse aqui agora? Mata esse aqui primeiro, é melhor. Boa, Grace. Vai esse. Nossa, a Grace é boa, hein? Caraca, ela é muito braba. Aí já conseguiu os pontos dela. Eu acho que só tem mais um. Nossa, ela é muito bolada, né? Pouco não. Mas aquilo ali é refém. A gente só falta esse cara aqui. Mas relaxa, Grace, que eu acho que esse aqui eu posso pegar. Muito bom. Ah, Grace é OP, hein? Pegar o mapa. Liberta. Porque as vezes que eu não leio essas coisas, libera bagulho, né? Aqui, tá vendo? Tá aparecendo aqui no mapa, ó. Eu já falarei com você. Deixa eu falar logo. Mas vai ter um... Mais skill. Muito bem. Tá marcado aqui? Eu vou lá já já. Deixa eu terminar essa missão. Tá, quem tá faltando aqui? Libertei. Agora proteja a criação de porcos. Bora, Grace. Eita porra. Caraca, a Grace é muito braba. O cara tomou um tiro na cara e não morreu. Você conseguiu de novo a gente. Ações como essa dão um gás na resistência. Muito bem. Eles são mais fortes hoje graças a você. Você inspira a coragem. Como a história de Davi e Golias. Mas a missão é completada? Na dificuldade... Muito bem. Bom, Samaritano concluído. Beleza. Vamos, né, continuar aqui. Eu vou então fazer isso aqui. Eu vou lá no... Aqui. Tem algum lugar... Pô, não tem nenhum lugar perto pra teleportar? Sacanagem. Eu queria... Bom, aqui é mais perto, né. Então eu vou transportar aqui. Vou pra aquele estoque e depois fazer mais uma missão. Que o objetivo é encher a barra do John, né, galera. Então as missões de história são as que dão mais pontos, né. Então eu vou fazer. Mas eu acho que agora, no final desse vídeo, eu vou... Eu vou fazer missão... Missão não, mas eu vou tomar um outpost. Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Eu tô com quantos pontos? Eu tô com 19 pontos. Beberei mais um. É... Baixa com o granito da falta. Baixa geralmente também. Molotov, velho. Eu tenho que ficar matando os caras com esses... Com esses itens aí. Olha o John falando aí. E se ele fosse o verdadeiro homem de Deus, seu rebanho jamais o teria abandonado. Você, a gente, confessará seus pecados. Confessar, vou confessar com a bala na tua cara. Pois é. Você tá dizendo, né. Ó, tem um silo ali que eu vou destruir agora. Que isso? Caraca, o touro me atacando. Que loucura. Ó, missão da história. Eu vou marcar. Ah, cara. Calma, moleque. O touro tá maluco. Caraca, o touro veio me agredir. Que loucura. Tá, aquilo ali é um silo, né. Então. Muito bem. Achei mais uma área que vai ter fast travel. Pronto pro ataque. Pronto. Ah, tem mais gente aqui? Tem. Mais algum vagabundo? Spoilers. Aqui um pouco só. Tá, vamos lá. É, spoilers aqui. Ó. Ah, cita lá fora. Denete ela tudo de mim. Fazer meu esposo que sobrou. Tá escondido aqui. Tem uma entrada secreta pro meu bunker e garagem. Use o que tem lá. Tá. Pera aqui. Tem que entrar aqui. Está fechado aí. Tem item, tem um monte de coisa. Eu tenho que dar um jeito de entrar aqui. Ah, cara. Fala sério. Ele subiria nisso aí facilmente. Ah, tem a zipline. Não, mas tem... Ah, a zipline ali, ó. Subir aqui. Como é que eu subo aqui? Fazer um parkour. Aí, pronto. Vai ter esse vagabundo. Cara de pau. Muito bem. Tá. Como é que eu vou entrar com essa merda aqui? Tá. E o que eu faço com isso, gente? Será que eu tenho que pegar o caminhão e... Ah. Que interessante, hein? Que legal, cara. Isso aqui eu nunca tinha feito esse tipo de interação. Maneiro. Ó. Maneiríssimo. Vamos descer aí. O que importa são esses pontos aqui? Isso aqui é ponto de skill, tá ligado? E dinheiro, claro. Obviamente, dinheiros, né? Opa! Liberei esse carro irado. Caraca, que foda. Liberei a picape zona cruel. Que coisa maravilhosa, hein? Tá, mas vamos então, pra completar esse vídeo, eu vou tomar conta da Fazenda Sunrise. Que é um posto avançado. A gente tem... Ah, tem missão do Pastor. Eu vou no Pastor Jojá. Mas primeiro eu vou dominar isso aqui pra terminar esse vídeo. No próximo a gente continua a história. Mas, assim, tudo que você faz avança a história, tá ligado? Pra você ganhar ponto de... Pra você ganhar pontos, né? Ponto de resistência, né? Olha, tá bem perto da Fazenda, então eu não posso me aproximar muito, não. Conflito? Eita! Matei. Não tá conflito, não. Acabou o conflito. Acabou o conflito, Ubisoft. Raft, conflito, acabou. Obrigado. A nossa batedoura disse que viu uns fanáticos matando tudo com quatro patas na Fazenda. Os Keletes são pessoas trabalhadoras. É nosso dever proteger eles. Aí, liberei mais um posto avançado. Deixa eu ver aqui onde é que é. É esse aqui? É. Caraca, aqui tem vários postos avançados. Bom. Vamos tomar esse aqui primeiro. Porque isso aqui é uma fazenda, não tem como eu pegar terreno avançado, né? Marquei três. Esse aqui vai ser o primeiro. Problema adiante. Mas... Se abrirem seus corações ao projeto do portão... O foda é que tem vários aqui. Se dividirem sua generosidade com a gente. Vamos protegê-los da calamidade que te abandona. Ah, cara. Vamos me afastar, me afastar, vamos me afastar. Ah, cara. Que alarme. Eu tô longe. Ah, eu esqueci que tudo tem alarme. Vou ter que destruir os alarmes primeiro antes de começar a matar. Eu viajei. Bom, vou matar todos, então. Nossa, tem morteiro ali. Calma. 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 Cara, a sniper é muito OP, né, bicho? Ah, é. A Grace é muito OP. Eita, avião. Vamos lá. Cadê? Vou metralhar esses pecadores. Vamos lá. Só falta isso, né? Pô, complica-se esse avião não parar pra lutar com a gente aqui. É, não tem nenhum inimigo. Só tem isso. Olha lá, a Grace. Atira lá. A Grace é a munição infinita, né? OP pra cacete e tal. Avançando pra atacar geral. Ô, e é. Que tiro foi esse, hein? Que tiro foi esse, capitão? Que tiro foi esse? Foi show. Liberei mais uma área. Aí, ó. Virou uma feira. Vários legumes, verduras e tal. Libertei mais algum refém. 400 pontos pra tomar isso aqui. É bom. Boa quantidade. É bom trabalho, se livrando da seita. Sua ajuda sem limita. Muita gente tem boas lembranças. Da fazenda, Saurice. Vai levantar bastante os ânimos. Mas parece que o lugar ainda precisa de uma ajuda. Ouvi que o sistema de irrigação não tá funcionando. Vê se pode dar uma mão. Poderia me ajudar a organizar esse lugar? Em breve, vamos falar com esse cara aqui. Tem sim. Vamos então terminar pegando mais skill aqui, ó. O lugar tá lá. Completamente abandonado. Então, escondemos suprimentos lá. Se você por acaso achar, pode ficar pra você. Boa. Nossa, meio longe esse aqui. Mas tudo bem. Demorou. Tá. É... Aí, eu vou na loja de arma ali. Mais spoilers aqui. Vamos negociar? Cadê? Vamos vender o que eu devo vender. Tem uns negócios pra vender. Vende tudo. Vendi. Boa. Agora munição. Me dá tudo. Muito bem. Já tô com... Vamos lá teleportar pra pegar esse negócio aqui. Esse aqui eu acho que é mais próximo, né? Vamos lá. E aí... E aí... A gente vai... Né? No próximo... Vamos mupar mais. E no próximo vídeo... A gente vai continuar fazendo a história... Limpar a área do John, né, galera? Porque a gente já matou o Jacob. Então, a missão é o John. Vai ficar ruim. Vou pra outro. Ó, atira eles. Atira eles lá, ô... Mata eles lá, ô Gracie. A Gracie é muito bolada. É... O que é que ele gosta? Sniper é a arma roubada que tem. A Gracie mata de sniper. Ela mata geral. Sai daí, então, Gracie. Ó, o que que é isso? É um Wolverine. Isso aqui é o quê? What the... Ai, cacete. Cobra. Não sei o que é aquele bicho, mas vamos ganhar dinheiro. Fio atacado por um carcaju. Aquilo ali é o quê? É um urso. Melhor não deixar aquele bicho assolto assim. Eu estou atirando em quem? Opa, liberei mais uma. Cara, tem dois pontos aqui? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um outro pra liberar. Vixe, agora fodeu. Cuidado. Mata. Nossa, ele é muito braba, a Gracie. Vamos libertar esse cara aqui e ver qual é dele. É mais um negócio pra pegar skill. Gostei. Mas eu vou liberar na outra ali. Cá, moleque, a Gracie é muito braba. Toca da raposa, beleza. Mas vamos nesse aqui primeiro. A Gracie não para de matar. É um negócio assim, absurdo. Aqui não tem ninguém? Caraca, viado. Tem muito desses negócios aqui. Eu vou até liberar o outro ali. Tem vagabundo aqui, ó. Ah não, isso aí é... Amigos. Boa. Ah, liberta os reféns. Vou aproveitar a flacuada também, ó. Protegeu o rebanho contra o maligno. Ó. Agora nós revidamos com a força do punho poderoso de Deus. Pessoas de todas as classes se uniram à resistência com sede de justiça. Ah, esse é o padre falando, né? Enquanto a quem eles seguirão. Acho que não preciso dizer que é você. Rebando dispersado. Ah, eu completei. Olha. Eita, eu escolhi no caçado de avião. Os locais querem lutar contra a seita. Ouvi dizer que eles estão acampando perto da carcaça de ônibus. Muito bem. Não é longe. Liberei coisas novas. Tem que ver o que é o que tá liberado agora. Mas vamos ver isso aqui. Ah, escritório. A fiação não tá bem instalada, então vamos cuidar de ganhar energia. Med kit e tal. Vai até o interior do prédio. Olha, eu vi que ainda vai ter que rolar o grappling ali. Vamos lá. Ué. Pô, não consigo tacar. Aqui, ó. Encontre o estoque. Ah, tá. Eu tenho que ligar a energia. Ali. Com a maneira que cada um desses... É... Eu tentei um jeito diferente de você... Eita. Eita, eu tomo dano. Foi agora. Ih, rapaz. Complicou. Tenho que descobrir o que eu tenho que fazer aqui. Morri. Tá. Então... Não deu certo. Eu... Eu... O choque mata muito rápido. Então eu tenho que descobrir o que fazer. Vamos... Vamos... Vamos analisar aqui a melhor opção, né? Porque três pontos de skill é muito bom. Porque eu quero completar tudo ali de skill que tem pra completar, né? Ó. Ah, eu consigo subir aqui, ó. Eu consegui entrar por cima, né? Tá bom. O que eu tenho que ver aqui, ó? Pera aí. Por que eu não tô conseguindo jogar lá? Esses caras não são chatos, não, hein, irmão? Ih, rapaz. Avião. Uou. Cara, mas... Aqui você não tem nada pra fazer. O avião tá andando matar aqui. Não é muito tranquilo isso, não. Mostrar a pontaria do pai. Bom, vamos descer aqui de novo. Tem que abrir, não tem força. Tá. Aí... Deixa eu tentar entender. Porque tudo isso aqui... Não tem alguma coisa pra eu drenar essa água. Caraca, o bicho tá atacando o bomba lá de cima. Tentar entender o que eu tenho que fazer aqui. Ah... Não vejo muito... Deixa eu tentar ligar... Aí... Deixa eu ver aqui. Tudo tá com choque. Será que ele vai fazer um parkour aqui? Não, porque ali também tá tomado. É, a Gracie vai morrer, óbvio. Caraca, muito chato esse bicho, cara. Na moral. Deixa eu tentar subir aqui. Será que sobe? Não sobe. Ah, eu acho que eu tenho que... Ah, é isso mesmo. Calma aí. Foi. Aqui é a madeira. Muito bem, consegui. Mais um. Mergulho no lixão. Pegamos tudo de bom. Isso aí. Ô, colete e tal. Gostei. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!